E agora o Senhor capacitou os seus servos a ler e transmitir para as nações da terra. Estes são escritos celestiais, um sério escrito no céu que diz, o juízo de Deus está vindo. Vou repetir. O Senhor finalmente abriu aquela tremenda escritura no céu, que foi captada por foto em caracteres celestiais. Finalmente o Senhor liberou o seu servo para transmitir o que está escrito no céu agora. O que é que Jeová Yahweh escreveu em todo o céu? O que é que o céu está proclamando e anunciando agora? Então, amados, o poderoso servo do Senhor alerta a igreja. Que todas as nações se preparem para a vinda do Messias antes deste juízo. Amados, o tempo de brincar acabou. Se é que alguma vez houve algum tempo de brincar. O mensageiro da meia-noite, o mensageiro da restauração, o mensageiro das vestes, das bodas. O mensageiro da eternidade, o mensageiro da ressurreição, o Elias prometido que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor. Ele já chegou e o Senhor tem trombeteado aos quatro cantos da terra. De que, amados, o tempo acabou. Enoque representa os cristãos que serão salvos em Cristo Jesus. Que são fiéis ao Deus Todo-Poderoso, andando em justiça, andando em santidade. E então eles serão arrebatados quando o Messias vier para a igreja. E eles subirão os gloriosos degraus do céu. E eles subirão os gloriosos degraus do céu. E eles não verão a morte. Eles não verão a morte, nem passarão pelo juízo da tribulação que está vindo. Entretanto, o segundo grupo, agora, que eu disse, o mundo incrédulo. E eu incluí lá, os cristãos que mostram irreverência. E eu incluí lá, os cristãos que mostram irreverência. Aqueles que não demonstram o temor de Deus por eles, eles não temem. Eles não se movem. Quando você fala com eles, eles demoram para responder. Eles têm a sua própria agenda e não respondem. Entenderam? O Senhor disse que Ele vai puni-los. Aqueles que são negligentes, que são desobedientes, arrogantes, blasfêmos e que cometem abominações. Aqueles que rejeitam Cristo. Então, aqueles que rejeitam a Deus, mesmo os que estão na igreja agora, ou os que não nasceram de novo. Eles vão morrer, eles vão passar pelo julgamento, assim como foi o julgamento nos dias de Noé. Então, são dois grupos. Um grupo que é muito fiel, que é representado por Deus. E o outro grupo que é irreverente, orgulhoso e todas estas coisas, entendem? Depois de comer bem nesta terra, eles pensam, comi bem, agora eu estou satisfeito e agora eu posso zombar de Deus. Então, este grupo, até mesmo os cristãos. Os cristãos que são nascidos de novo, mas não abraçam a justiça, não ouvem esta voz e não se preparam em santidade. Eles farão parte daquela segunda categoria, daqueles que rejeitaram a Deus no tempo de Enoque, no tempo de Noé. E morreram no juízo de Deus, que agora é a grande tribulação. Então, o terceiro grupo é Noé, mais os sete membros da sua família, aqueles que confiaram em Deus. E o Senhor os preservou, porque eles eram o povo da sua aliança. E eu tenho dito, vez após vez, Porque vocês sabem que qualquer pessoa que disser, Eu sou nascida de novo, eu amo Cristo, e eu quero adorar a Cristo, Durante a tribulação, serão decapitados, então passarão pelo juízo. Então, há três grupos de pessoas, beloved people, Que são nascidos neste processo, Que tão muito fala a esta geração. Então, há três grupos de pessoas, Que são ressaltados nesta profecia, Que fala tanto com esta geração. Então, Enoque realmente representa a noiva de Cristo. Então, quando você examina várias escrituras, Como Colossenses capítulo 1, versículo 24, E Efésios capítulo 5, versículo 30, Você vê muito claramente, Que sim, o corpo de Cristo. Enoque é qualificado para representar a igreja, Que vai entrar na eternidade, Sem ver a morte. E o comissionamento desta igreja, Está no livro de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Que diz, E de fazeis discípulos, batiza-os. Então, ela tem um papel a desempenhar. E aqueles que rejeitaram a Deus, Como eu disse, Que é o mundo incrédulo, Os ateus, E os cristãos negligentes. Os cristãos que você vê, Falta em 1 Coríntios capítulo 6, Versículos 9 e 10, Eu posso ler uma escritura sobre isso. Dos quais ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, Versículos de 9 a 10, Eu vou ler uma escritura a respeito disso. Os cristãos negligentes, Nascidos de novo, Mas muito negligentes. Você fala com eles, Eles não prestem atenção, Eles te tomam por conta, Não há reverência. Você fala com eles, Eles não prestam atenção, Eles já acham que estão garantidos, Não têm reverência, São irreverentes. Eles não temem a Deus, Eles vivem um cristianismo casual, Eles não se separam, Eles fazem as suas próprias coisas. 1 Coríntios capítulo 6, Versículos 9 e 10, Eu vou ler uma escritura para a conversa de hoje. 1 Coríntios capítulo 6, Versículos 9 e 10, Enquanto preparamos o palco para esta conversa de hoje, Então, 1 Coríntios capítulo 6, Povo amado, Versículos de 9 a 10, Isto é o que ele diz. Novamente, 1 Coríntios capítulo 6, Versículos de 9 a 10, Isto é o que ele diz. Acaso não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Não sejam enganados, Nem os que são sexualmente imorais, Nem os idólatras, Nem os adúlteros, Nem os homens prostitutos. Nem os adúlteros, Nem os efeminados, Os homens prostitutos. Ele está falando lá agora a respeito dos homens, Os prostitutos, Os gays, Os homossexuais. Nem os homossexuais ativos ou passivos. Nem os ladrões. Nem os avarentos, Nem os bêbados. Nem os caluniadores, Nem os trapaceiros, Vão herdar o glorioso reino de Deus. Então, ele toma bastante tempo para esmiuçar, Para definir para vocês este povo que rejeita o Deus Todo-Poderoso. Mas até mesmo a igreja que rejeita Deus está incluída aqui. A igreja que está seguindo sua própria agenda e se tornou maligna, E não é obediente à conversa mais importante da agenda do Senhor para as nações agora. E então nós temos a família de Noé. Então, esta é uma introdução muito importante para nós hoje. Porque está preparando o palco central da nossa conversa de hoje. Enoque, Enoque Central, Enoque se destaca como uma lição muito importante para esta geração deste tempo presente. Então, eu quero puxar alguns aspectos da vida de Enoque para que eu possa, então, ampliar. Então, nós vamos ver quais as importações, o que é que nós podemos pegar disto e trazer para dentro da vida cristã deste tempo. Agora, eu quero falar a respeito de vencer. Noé está na grande tribulação, mas agora eu quero falar de Enoque, que representa a igreja deste tempo presente. Vocês veem muito claramente que Enoque teve que vencer o mundo para poder andar com Deus. Para que qualquer pessoa possa andar com o Deus Todo-Poderoso como Enoque andou. Você tem que vencer este mundo tenebroso. Então, hoje eu quero falar de um aspecto muito importante. Uma estrela muito brilhante que está resplandecendo através da vida de Enoque. E que está fazendo ressoar lições muito poderosas para a vida dos cristãos deste tempo presente. Os cristãos crentes. Os cristãos crentes. Overcoming este mundo. E isso se tornou uma marca registrada na vida de Enoque. E isso se tornou uma marca registrada na vida de Enoque. que para qualquer pessoa que quiser andar com Deus, ele tem que ser um vencedor. Tem que vencer a decadência moral deste mundo. Então, eu quero focar em vencer este mundo imoral. Vencendo a decadência moral deste mundo. Vencendo o mundo. E você rapidamente entenderá que para você, como um crente cristão, para você vencer este mundo, Você tem que vencer a carne. Você tem que vencer o ego. A carne. Este mundo é a carne. A carne está carregada com os desejos pecaminosos deste mundo. Em outras palavras, a carne humana é um veículo. É um veículo que o inimigo usa para colocar em vocês os desejos pecaminosos deste mundo. Então, nós temos que estar muito preocupados e muito conscientes a respeito da carne. E você vê que aquilo que está perturbando a igreja deste tempo presente. Insultando-a e dando a ela um tempo difícil, um tempo infernal nesta terra aqui. Fazendo-a falhar, fazendo com que ela não cumpra o seu comissionamento original que foi dado na Cruz do Calvário. É a carne. Os desejos pecaminosos da carne que entraram na igreja. Então, Enoch serve como um exemplo poderoso de vencer o mundo, vencer a carne. vencendo os desejos pecaminosos desta carne. Vencendo a decadência moral desta vida. E para nos centralizar nesta direção neste curso, eu quero falar a respeito do significado da palavra vencer. Sobre o que ele está falando aqui. O que é que ele está requerendo de vocês então? Vencendo os desejos pecaminosos da sua carne como um crente cristão. Vencer significa ser bem sucedido. Lembre-se que você tem uma missão quando você nasce de novo. E a primeira missão é que você entre na eternidade. Que você possa ver o glorioso reino do céu. Ao viver uma vida santa. Então isso significa que para você vencer este mundo. Para vencer os desejos pecaminosos desta carne. Ele está dizendo que você tem que vencer. Então, Enoque deve ter sido bem sucedido na missão que o Senhor plantou, implantou nele. uma missão como todos os cristãos hoje. Foi implantado do céu para dentro dele a missão, como em todos os cristãos hoje. O Senhor depositou dentro de você uma missão, uma missão da eternidade. O Senhor depositou dentro de você uma missão. Uma missão eterna. A missão da eternidade. Então, vencer essencialmente significa ser bem sucedido. Prevalecer sobre. Assumir o controle sobre. Conquistar. Derrotar. Insultar. To insignificante. Exultar. O become. Aloncer do infelizmente. Vem! São agües nos esperanças. Foram! Arили çokiferen! É! São altas! Trazer sobre controle, sobrepujar, dominar, reprimir o pecado, descartar o pecado, sufocar o pecado, adquirir domínio, assumir o controle, como eu já disse, manter sob controle, esta epidemia do pecado, subjugar o pecado, suprimir o pecado, para anular o pecado, para esmagar o pecado, para suprimir o pecado, para resolver a questão do pecado, para superar o pecado, para ultrapassar o pecado. Então, isto é essencialmente o que o Senhor está falando aqui. Que, se há alguma lição que esta geração presente tem que pegar da vida de Enoque, e especialmente que Enoque não viu a morte, ele foi arrebatado para dentro do reino de Deus. Da mesma forma, como a igreja deste tempo presente deseja, para que ela não veja a morte, e possa ser levada para cima dos gloriosos degraus do céu, até a eternidade, então esta é a lição, esta é a estrela que está resplandecendo, através da vida de Enoque. E ele está dizendo que Enoque foi capaz de suprimir o pecado, de golpear o pecado. Ele foi capaz de sobrepujar o pecado, de subjugar o pecado, de descartar o pecado. Ele foi capaz de sobrepujar o pecado, ele foi capaz de sobrepujar o pecado. Ele foi capaz de refrear o pecado, ele foi capaz de ser bem sucedido em prevalecer sobre o pecado. De assumir o controle e de manter sob o controle. De subjugar o pecado e de eliminar o pecado. Ele foi capaz de ultrapassar o pecado. E este é o chamado para o qual a igreja deste tempo presente foi chamada. que, com a ajuda do Espírito Santo, que o cristão deste tempo presente pode ser capaz de derrotar o pecado. Aleluia, amados! Amados, desde a queda do homem em Gênesis, Deus prometeu que enviaria o socorro, que libertaria o homem, que pelo pecado, pela desobediência, pela infidelidade a Deus, caiu irremediavelmente prisioneiro da morte. Mas, Deus, ó que gloriosa declaração o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mas, Deus, aleluia! Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou nas garras do pecado e da morte. Ele executou o plano perfeito para a nossa redenção. E o fruto perfeito desta redenção em Cristo Jesus é Enoque. Enoque representa a igreja que não verá a morte, que vai andar hoje nos passos de Enoque, vencendo também, com a ajuda do Espírito Santo, a corrupção moral deste tempo, que é muito similar ao tempo de Enoque e do juízo de Noé. Então, amados, vamos recapitular alguns pontos essenciais. Então, neste momento crucial, há uma conversa ininterrupta entre o Senhor Deus Jeová e a Igreja de Cristo. E nesta hora, o Senhor Jeová vem pessoalmente para preparar a noiva de Cristo, o remanescente santo, para entrar na segurança do céu. E nesta hora, o Senhor envia o poderoso mensageiro do céu, o poderoso mensageiro da restauração, da ressurreição, da eternidade, para levantar e destacar a profecia que está em Gênesis 5, de 21 a 24, onde ele fala a respeito de Enoque, que andou com Deus e maravilhosamente é livrado pelo próprio Deus do juízo que estava vindo nos dias de Noé. Então, amados, mais uma vez, Enoque é a profecia da Igreja Santa de Cristo que não verá a morte, que não verá o juízo de Deus sobre esta última geração. Esta geração, que em Mateus 24, Jesus diz que seria igual à geração dos dias de Noé. Aleluia! Então, nesta hora, amados, o Senhor levanta lições chaves a partir da vida de Enoque para a igreja deste tempo. Enoque andou com Deus. Enoque creu. Ele teve fé em Deus. Enoque agradou a Deus. Enoque foi fiel a Deus. Enoque viveu num tempo de terrível e inimaginável pecado. E ele venceu o pecado e o mundo do tempo dele. Enoque viu o juízo que estava vindo. Ele pregou a justiça para a sua geração e ele foi arrebatado antes do juízo. Ele não viu a morte. Aleluia! Então, as características de Enoque que a igreja deste tempo presente também deve ter é fé, obediência incondicional, fidelidade absoluta a Deus, separação de todo o pecado e de toda a corrupção deste mundo. E pregar com a sua própria vida o arrependimento para esta geração. Assim como no tempo de Enoque e de Noé, hoje também, amados, haverá três tipos de pessoas na terra. Um é a igreja santa, a noiva de Cristo, os santos eleitos e fiéis que serão arrebatados, não passarão pelo juízo da grande tribulação e não passarão pela morte. O segundo grupo são os ímpios, os impuros, os rebeldes, os incrédulos, os negligentes, os relaxados que enfrentarão o juízo de Deus e que serão mortos durante a grande tribulação. E aqui, amados, atenção, está incluída a igreja tola, infiel, que pagará se permanecer, pagará com a própria vida. O terceiro grupo representado por Noé é o povo judeu, o povo da aliança do Senhor, que passará pela tribulação, mas será preservado, protegido por Deus. Estes são aqueles que são representados pela arca de Noé. Então, amados, o Senhor, neste momento, está falando com a igreja dos gentios. Em qual grupo você está hoje? Em qual grupo você quer estar naquele dia quando a trombeta soar? esta mensagem pode mudar o seu destino eterno hoje. Então, amados, se você ouvir esta ministração e obedecer a instrução do mensageiro que foi enviado justamente para preparar a igreja e conduzi-la em segurança até o glorioso reino de Deus, você estará entre aqueles que subirão os gloriosos degraus no céu. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, vocês que ouviram esta mensagem hoje e desejam estar entre os santos de Deus que a exemplo de Enoque serão arrebatados que não passarão pela morte, que não verão o juízo de Deus, mas reconhecem que precisam se arrepender e restaurar a sua salvação e a sua comunhão com o Deus Santo. Por favor, levantem a sua mão e repitam esta simples oração. Diga, precioso Jesus, eu ouvi esta poderosa ministração e eu reconheço que eu não tenho sido fiel a ti, que eu tenho misturado a minha salvação com este mundo pecaminoso e não tenho dado importância para a justiça e a santidade. Mas hoje, meu Pai, eu temi diante da tua palavra e tremi diante do teu juízo, o juízo que virá sobre todos os que te rejeitarem. Precioso Jesus, eu hoje me arrependo de todos os meus pecados e eu te peço perdoe todos os meus pecados lava-me no precioso sangue do cordeiro eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi poderoso para me capacitar a viver uma vida de justiça e santidade para que eu possa andar com Deus todos os dias da minha vida até que tu venhas nos arrebatar meu pai eu creio que é possível e eu escolho ser um vencedor do mundo do pecado e da carne e finalmente da morte por meio de Jesus Cristo meu Senhor e com a ajuda do poderoso Espírito Santo que a partir de hoje a minha vida seja um testemunho de obediência e fidelidade a ti em nome de Jesus hoje eu nasci de novo amém aleluia amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto